e fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de coisas ocultas que só tem no GTA cara estamos aqui com Frank hoje cara eu não vou tá fazendo aquela narrativa toda aquela produção cinematográfica mas quero teu like galera então já sabe né mete o dedo no lar que dá aquele apoio para gente que é o seguinte hoje o bagulho vai ser tenso vamos entrar aqui no nosso carro estamos nessa localização tá ligado olha bem aqui ó e a rumores que existe um monstro tento do esgoto galera isso mesmo como assim metralha sim galera vocês estão vendo ali ó de frente ali é a saída da água fluvial ali ó vamos dar um chego até na frente aqui deixa eu ver aqui aqui ó é a saída da água né no caso é o respiro da água aqui ó que sai do rio e desce fazendo o sistema de esgoto aqui né e aqui galera é aonde é entrada do esgoto então a gente vai explorar hoje em primeira mão então galera aperte o cinto tá ligado que aqui a viagem vai ser louca galera então a rumores galera alguns gringos acreditam de forma de pé junto eles juram de um pé junto que existe rumores de animal aqui no esgoto o primeiro índice é esse daqui galera vamos lá vamos por fatos primeiros né tá vendo isso daqui galera isso daqui eles afirmam que isso daqui é vestígio sei lá de gosma saliva sei lá eu acho que é lodo eu acho que é lodo mas tudo bem o gringo e falou lá isso daqui é vestígio de lodo isso daqui é vestígio de gosma não sei o que e também a vestígio de que o bicho destruiu aqui tentando matar um cara entendeu tá vendo aqui ó aqui ó temos uma duas e algumas está escadas meia torta e tal de alguém que tentou subir aqui não conseguiu terminar a sua jornada mas galera o que eu acho mais interessante é o seguinte vou ficar parado aqui por alguns minutos em silêncio porque eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa e nada né não ouviram nada absolutamente nada apenas o som do cenário mas este som vai mudar galera apenas isso me deixou encafado então vamos descer um pouco mais abaixo vamos um pouco mais a mais profundo e vamos ver se o nosso carro consegue galera então o primeiro vestígio estava ali vamos descer um pouco mais para ver se a gente consegue encontrar mais alguns vestígios de que foi passado um monstro aqui aqui galera mais um vestígio de que um monstro ele habita aqui tá falaram que o monstro passou por aqui quando tava em reforma e conseguiu destruir tudo esta área aqui ó tá mas também eu acho que o monstro né o monstro seria meio bizarro né mas vindo da rockstar do GTA e mais um minuto de silêncio para a gente pegar que o barulho é nada né galera então assim por que que eu tô fazendo esses testes galera porque vocês vão ouvir uns barulhos que realmente esses barulhos eu achei bem bizarro bem complicado né de tá engolindo então a gente vai descer aqui vamos dar uma descidinha agora vai começar o sistema meio nervoso galera que é o seguinte estamos aprofundando um pouco mais no esgoto aonde podemos ver que nada mais nada menos que não tem nada de diferente mas algo curioso vai começar a acontecer daqui a pouco bem nessa parte aqui galera vou parar aqui galera galera vocês estão ouvindo agora e prestem atenção prestem atenção neste ruído meu filho acabou falar que é um coração sei lá galera é um coração o que seria este ruído que cada vez vai ficando mais forte tá ouvindo agora parou o barulho galera é uma das coisas ó então galera este barulho é o que me deixou olha só ele bate dum 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 é realmente como se fosse um coração e aqui galera sei lá parece alguma coisa camisa de força sei lá vamos ver se não é um pouco galera porque este barulho me deixou encafifado realmente galera isso daí não pode ser passado assim à toa não deve ser um barulho à toa porque senão era para estar em todo o esgoto lá no começo entendeu no fim do esgoto então vamos lá galera vamos dar mais uma aprofundada aqui vamos lá eu vou descer mais um pouco galera vamos descer e vamos explorar mais um pouco aqui para frente vamos ver o que a gente acha vamos dar uma subidinha aqui para lá não tem como ir então vamos para cá e agora galera para lá para cá para cá vamos para cá vamos explorando o esgoto galera e ver o que a gente consegue encontrar aqui eu deixei o som um pouco alto né da do sistema do jogo para vocês ouvirem os barulhos mas quando eu falo a placa ela acaba dando uma silenciada no ruído então galera vamos chegar até aqui vocês conseguem ouvir isso daí galera o gringo falou que poderia ser poderia ser algum bicho entendeu mas não são ratos são ratos que estão se movimentando na água e dá a impressão de alguma coisa está se movendo aí ó entendeu agora eu vou parar aqui vamos ver se a gente consegue ouvir algum barulho de água andando sei lá vamos ver existe uma movimentação galera mas deve ser algum rato o gringo afirmou galera deixa eu ver aqui vamos ver vamos ver galera e nada acontece no vídeo eu vou estar deixando o link na descrição para vocês estarem assistindo o vídeo real do gringo né aonde ele vai estar mostrando para vocês que ele realmente viu só que esse barulho de pessoas andando é conforme o Frank se move aqui na água tá ligado mas aquele barulho de batuque aquele lá me deixou encafifado agora esse daqui de andando tá ligado ó andando isso daí é o Frank e se eu apontar a arma o barulho continua como se alguém estivesse andando na água entendeu porque ele se move olha lá não sei se dá para vocês ouvirem olha lá agora parou mas é o seguinte esse barulho da água realmente não tem nada a ver o que me encafifou mesmo foi esses batucos mas galera é o seguinte o chat vai estar aberto para vocês deixarem as suas opiniões deixarem as suas críticas deixarem as suas ideias tem alguma coisa a ver? existe mesmo um bicho no esgoto? então like, favorito, se inscreva no canal do metrário dá aquele apoio para a gente tamo junto é nóis valeu metrário grêmio com mais um vídeo para vocês e é nóis ando junto é aqui